Oi gente, aqui é o Merck, aqui é o Ronaldo, nós estamos aqui no Universidade da Câmara Nessa vez eu vou me ver aqui, parabéns, 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 parabéns Por esse sucesso, um beijo pra todos vocês, abração, beijão pra todo mundo, tchau, tchau gente Tudo bem, com vocês? Beleza gente? Prazer no mesmo do Beto da Curva, o que você vai sair da Curva, isso aí Parabéns pela sua festa, muito bem-vindo, parabéns, 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 obrigado a presença Quem tá afim de ouvir o nosso aqui, o Henrique? O que você vai fazer o fogo? Hoje tem um bom artista, um bom dirigente pra cantar com vocês, a cantar com a galera aí Cadê o grito da senhilla, sorteio de nada? Faz uma boa, cagou Põe pra lá pra gente, vai pra lá pra ela Vamos ver Vamos ver vocês Vamos ver a piscina, todo mundo Vamos lá Vamos ver a piscina agora Chega o respeito, quero te encontrar Quero saber onde você Chega o respeito, quero te ouvir Falar, falar de amor pra quem não sabe Não quero mais saber de nada Tem medo de deixar fugir, não tem nada E me dá, me dá saída É de ver de vez a minha vida Seu cabelo assim, vai A fim de um romance, compra o índio Se quer felicidade, nem me vejo dor Mas se quer amor Mas se quer amor A fim de um romance, compra o índio E aí E aí